Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa, puxa uma cadeira e senta aí, porque hoje é dia da fave girada, tag de 50%. Mas Ana Carol, o que é isso? É a tag que o Booktube costuma fazer na metade do ano pra dar um recap, uma recapitulação das leituras e fazer uma análise um pouco mais minuciosa sobre como foi o primeiro semestre e nossas expectativas para o segundo semestre. E assim, pra mim, honestamente, o primeiro semestre foi delicioso em vários sentidos. Me formei, me mudei, arrumei um trabalho, li pra caramba no primeiro semestre, por quê? Eu sabia que em algum momento ia arrumar algum trabalho, graças a Deus eu tenho esperança, né? Eu tinha porque agora eu já tô trabalhando. E aí eu falei, não, eu vou engolir o máximo de livro possível nesse período pra realmente, quando eu trabalhar, eu poder ficar tranquila com a minha meta. Porque pra quem não sabe, minha meta de livros pra ler esse ano são 60, então já atualizando vocês, até o momento eu li 39 livros, então... Tô morrendo? Primeira pergunta é, o melhor livro que você leu até agora em 2021? Eu separei dois, porque foram, assim, os maiores destaques, porque eu reli muito livro, então eu preciso descartar esses, porque eu já tô relendo, não tô lendo a primeira vez esse ano. Então eu separei dois. O primeiro é Mistborn, o Império Final, que eu... eu não entendi toda a hype em cima dessa série, desse livro, do autor, inclusive. E aí eu catei pra ler o primeiro livro e... ele merece toda a hype, ele merece... o autor merece todo o destaque que ele precisa ter, porque Mistborn me destroçou, me destruiu. E eu não vejo a hora de pegar a continuação, eu só não peguei ainda, porque eu estou juntando dinheiro pra esse Prime Day. Então, eu espero, inclusive, que tenha promoção entre esse tag, mas pelo amor de Deus. E o segundo que eu vou mencionar aqui foi um livro que eu me senti muito acolhida, muito próxima, parece que eu era parte desse grupo dessa história, que é Six of Girls, da Libardu. Tem uma resenha aqui no canal, eu não preciso dizer mais nada. Inclusive, uma das minhas resenhas favoritas aqui do canal, eu surtei loucamente lá, então... Six of Girls, da Libardu. É, nossa, eu... Segunda pergunta. A melhor continuação que você leu até agora? Separei duas, que foram duas continuações que eu li esse ano e que eu fiquei, assim, no limbo depois, que eu fiquei, assim, completamente sem saúde. Como eu sou muito previsiva, a primeira delas é Imperio de Tempestades, da Sarah J. Maas. Se não me engano, a gente leu ele esse ano, né? Eu posso estar confusa. Eu acho que a gente leu ele em 2021. Se a gente leu em 2020, paciência, vai entrar nesse vídeo aqui mesmo assim. E eu tive todo tipo de sentimento possível lendo esse livro aqui, então... Ele foi uma das continuações que eu fiquei, assim, completamente desgraçada da cabeça depois que eu li. E, assim, continuo sem saúde até hoje, porque ainda não me recuperei do final de Reino de Cinzas. E a segunda continuação, que, ao contrário de muita gente, eu adorei do início ao fim, sem descartar aquele último capítulo ali, porque aquele último capítulo ali é o puro suco da farofa. Chain of Iron. Chain of Iron, que é a continuação de Corrente de Ouro, da Cassandra Clare, da série, da trilogia, As Últimas Horas. Esse livro aqui não é de Deus, tá? Ele tem tudo e mais um pouco. E, olha, eu me arrepio até hoje só de falar nele. Eu... Eu não tenho o que dizer mais. Eu só sei que eu não superei esse livro aqui ainda. Três. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu separei três, porque... Tava na hora de falar desses livros aqui, eu acho que não é todo mundo que sabe que eu quero ler eles, então... Primeiro é Você Me Ganhou Nola, da Alexis Daria. É... Eu... A Ana Ju leu, eu lembro que ela leu muito rápido, foi um dia, um final de semana que ela leu, e ela... No grupo ela acabou surtando, ela falou, nossa, esse livro aqui tem de tudo, ele é muito bom e tal. E eu falei, hum, preciso ler. E ele foi lançado esse ano, se não me engano. Deixa eu ver. É... Ele foi lançado esse semestre, nesse primeiro semestre do ano, e eu tô muito curiosa pra ler. Eu acho que ele vai ser um livro bem levinho, bem rapidinho de ler. E eu ainda não lipo, porque eu sou idiota, basicamente. O próximo é basicamente a ressuscitação dessa autora na minha vida, porque faz, assim, muitos anos que eu não leio ela. Eu parei, acho que, num livro X dela lá e nunca mais voltei, que é A Famigerada Colin Hoover. Eu parei em Nunca Jamais, e aí Nunca Mais também. Nunca, 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 jamais continuei a ler ela. Então, esse ano eu recebi, é... Laila, que é um, pelo que eu entendi, é um romance sobrenatural da autora. E eu tô extremamente curiosa pra voltar a ler Colin Hoover, porque eu acho que a escrita dela é muito boa. Eu também não li porque eu sou idiota, porque ele não é um livro muito grande, não. Ele é desses menorzinhos aqui, e a diagramação, ela é bem tranquila. Então, eu acho que eu leio ele no final de semana, e eu não li porque... Porque tem outro que eu quero ler pra frente. E por último, mais ou menos importante, esse é um livro que eu tava querendo ler, e aí a seguinte me enviou, e aí eu fiquei assim, toda gatilhada pra ler, que é Sem Ar, da Jennifer Neven. É, eu vi que a Livy tava surtando, e ela falou que era muito fofo, e ela... Eu acredito que o gênero favorito dela acaba nem sendo romance, e por esse livro ser romance, ela ficou meio insegura, e ela curtiu muito depois que ela terminou. Então, assim... Preciso muito, muito, muito ler. Pergunta número 4, o livro mais acordado do segundo semestre? E assim... Eu tô completamente sem saúde pra esse livro. Dois livros, na verdade, que eu... Um deles, eu tô muito hypada, porque ele não é recente, vai ser um relançamento da editora. E o segundo é um lançamento que, assim... Eu não tenho estrutura emocional... Pra essa série. O primeiro, então, que é um relançamento da editora, é Os Garotos Corvos. Porque, assim, eu não sei se você me acompanha nas redes sociais, mas... Recentemente eu comecei a ler Rainha Vermelha. Livro que eu falei lá na tag anti-tibiar que eu não ia ler. E aí, eu falei também que eu não queria ler Garotos Corvos. O que eu vou fazer? Vou ler Garotos Corvos. É porque, tipo assim... É... Eu confio muito no gosto dos meus amigos, e vários deles surtam com essa história. Então, é necessário eu ter conhecimento desse surto. Então, Garotos Corvos. E o segundo, que assim, eu sei que a partir do momento que eu colocar esse livro na minha mão, eu vou fechar as paredes da minha cabeça e vou reler a série inteira pra poder pegar ele. Que é o Céu Além da Tempestade, eu acho que ficou o nome, The Sky Beyond the Storm. Que é o livro 4 de Uma Chama Entre as Cinzas. E assim, honestamente, eu parei no segundo livro. Porque justamente eu tava esperando chegar o terceiro... É, chegar o quarto. Pra eu poder ler tudo de uma vez. Então, estão avisados que assim que eu lançar esse livro, eu vou pegar... Deixar eles todos, assim, pra eu ler em um mês só. Todos os outros leitores vão ter que pausar nesse momento. Porque eu vou sentar e vou reler os dois primeiros. Vou ler o terceiro e vou ler o quarto. Vou sofrer tudo de uma vez, porque eu quero... Eu quero concluir essa série. E eu quero sentir todo o sabor necessário. Todo o sabor possível. E eu amo a série Uma Chama Entre as Cinzas. Amo. É uma fantasia, assim, excepcional. E eu não vejo a hora de botar minhas mãos no céu além da tempestade. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. O primeiro deles, então, é o Caderninho de Desafios de Dash Lee, do David Lefton e da Rachel Kong. Eu gostei do livro. Eu não vou dizer que ele me decepcionou. Mas eu esperava um pouco mais, sabe? Eu tava... Eu esperava um pouco mais dos personagens. Mas eu acho que tem uns personagens que me fizeram passar. Me deram uma raivinha em alguns momentos ali. Mas apesar de tudo, foi uma leitura gostosa. Foi uma leitura rápida. Bem coisinha de Natal mesmo. Só que eu esperava um pouco mais da história. Porque já fazia um tempo que eu conhecia esse livro. E eu tava com uma vontade muito grande de ler ele. E quando eu li, eu fiquei tipo... Ah! Ok. O segundo. Ele é polêmico. Porque a gente leu ele no Astra Vars. Eu já tinha lido ele no começo do ano na MLV, se não me engano. E eu fiquei tipo... Assim, a história é muito boa. Ela tem muito potencial. Só que eu não tenho vontade de ler a continuação. Ou não tenho vontade de fazer nada. Que é Um Estranho Sonhador, da Lenny Taylor. Ressalto aqui. A história é excepcional. É única. É muito criativa. Só que o que foi o maior empecilho pra mim. Que foi, realmente, a minha decepção foi a escrita da Lenny Taylor. Assim, a Lenny Taylor, ela é conhecida pela escrita dela. Então, eu me decepcionei com isso, justamente. Pela coisa que ela é mais famosa. Não vou dizer que eu não gostei. Que eu achei esse livro dela. Não. Eu só achei... Muito viajada. Muito viajada, assim. A ponto de ela estar narrando um parágrafo. Aí ela começa a devagar. E aí eu... Aí quando ela volta, eu penso pra pera. Então, onde é que a gente tava mesmo? Então, assim. Eu... Não foi pra mim a autora. Tanto que eu não vou pegar a Musa dos Pesadelos. Eu não vou pegar a Feita de Fumaça e Osso. Porque, realmente... Pra mim, foi uma experiência ok. Mas eu não tenho vontade de continuar. Ai, e outro também que eu abandonei, inclusive. Que eu fiquei, tipo... Hum. Mas eu ainda tenho curiosidade pra pegar. É Punk 57. É... Da Penélope. Alguma coisa. Que eu esqueci o sobrenome dela. Mas... Foi um livro que eu comecei. E aí aconteceu algumas coisas. No livro eu fiquei, tipo... Não. Eu... Hum, hum. Seis. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Então, nesse aqui eu não vou mencionar Misty Borne. Porque ele já foi minha melhor leitura do semestre. Então, eu não preciso mencionar ele de novo. Então, eu vou mencionar uma fantasia única. Vamos lá. E que... Quando eu terminei, eu me senti completamente desolada. E eu amei esse livro. Ele é um dos meus favoritos. Eu coloquei recentemente. Porque eu não consegui tirar a história da minha cabeça. Mesmo depois de ter lido há um certo tempo já. Que é Enraizado, da Naomi Novick. A Clara panfletou ele pra mim. A Adriele panfletou ele pra mim. E eu não tava dando nada não. Sabe? E aí eu vi a resenha sem spoiler da Clara. E eu fiquei... Hum... Esse livro tem potencial. E aí eu peguei e li. E fui descabeçada. Eu fui... Eu fiquei desgraçada da cabeça depois que eu terminei. Eu achei o livro incrível. Então ele foi uma surpresa muito grande pra mim esse ano. Ó, até arrepia. Sete. Novo autor favorito. Que lançou seu primeiro livro esse semestre. Ou que você conheceu recentemente. Brandon Sanderson. Eu acompanhava as pessoas falando dele. Eu acompanhava o Alec falando dele. O Rick falando dele também. É... E eu ficava tipo, nossa... Ok, tipo... Mas um autor. Só que quando eu peguei pra ler... Eu fiquei completamente sem saúde. Tanto que eu quero terminar Mistborn. Eu quero ler The Way of Kings. Eu quero ler tudo que esse homem lança. Talvez não Skyward. Porque é mais fora do planeta. Ficção científica assim. Eu não sei se eu curtiria tanto. Mas enfim... Brandon Sanderson. A segunda é a Libardugo. Que eu só cheguei a conhecer esse ano mesmo. É... Só cheguei a ler coisas dela esse ano. Foi a trilogia Grisha. E a duologia Six of Girls. É... Então ela tem destaque sim. Porque foi um dos livros que eu devorei. E adorei as histórias. Então... Shout out pra Libardugo. Oito. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Primeiro é o Jamie de Outlander. Gente do céu. Que homem. Trezentos milhões de suspiros. Quando eu li as partes dele aqui nesse livro aí. E ainda assim... Esse almão aqui dá sério. Não vou mencionar o Rowan. Porque eu já conhecia ele. Não vou mencionar Dorian. Não vou mencionar... Will. Não vou mencionar... James. Não vou mencionar isso. Porque assim... Eu já tinha conhecimento da existência deles. E por último. Mas não é o importante. Já mencionei o livro aqui. Então nem vou pegar ele de novo. Mas... Kaz Brecker. Esse... Até arrepia. Esse homem. Ele é o dono da minha pessoa. Ponto final. Nove. Seu personagem favorito mais recente. Fácil. 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 Vim. De Misty Borne. O Brandon Sanderson. Ele criou um sentimento de familiaridade com o personagem. Que eu não sei como que ele fez isso. Mas eu me sentia... Eu sentia que eu conhecia ela a minha vida inteira. Eu sentia tudo que ela sentia. Toda a dor. Toda... Tudo. Tudo que ela sentia. Eu ficava com meus amigos. Amiga. Fiquei aqui. Deixa eu te abraçar. E ela definitivamente é a personagem favorita desse semestre. Porque... Ela é a maior. Segundamente... Inegi. A Inegi é excepcional. A Inegi... E o Jasper. Devo dizer. Não vou parar só nela, não. Eles dois. Dentro de Six of Crows. Essenciais. Essenciais. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu li alguns que me fizeram chorar. Vários finais que me fizeram chorar. Mas eu separei um que é o mais recente. E que eu lembro assim. Que eu tava na página 30. Isso nunca aconteceu antes. Eu tava na página 30. Eu já tava chorando. Que é o Silêncio das Águas. Da Brittany C. Cherry. Eu li ele agora em maio. E eu fiquei... Eu chorei muito nesse livro aqui. Eu não... Eu não... Passava 10 páginas. Chorava de novo. 10 páginas. Chorava de novo. Eu acho que foi o livro que eu chorei mais rápido. Eu tava no começo da história. Eu já tava chorando. Então você já sabe... O nível da ladeira que você vai entrar. Se você pegar pra ler esse livro. O Silêncio das Águas. Onze. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu separei aqui um final que me deixou feliz. Apesar de tudo. E separei um livro de fato que me deixou feliz. Então vamos pro livro primeiro. O Acordo. Da Ellie Kennedy. Foi o meu primeiro contato com a autora. E eu gostei muito desse livro. Eu li ele um dia. Eu achei ele levinho. Gostosinho. Saboroso. E é uma farofinha de faculdade. Com jogadores de hockey. Então assim... Delicinha. E... Gostei muito. Me fez rir. Eu gostei muito. Eu saí com o coração quentinho depois dele. E aí eu separei um final. Uma série barra trilogia toda que me deixou satisfeita. No final. Não exatamente feliz. Porque eu fiquei... Eu chorei um pouco no final. Mas foi uma série que me deixou feliz. E que foi um arremate muito bem feito. E eu sou uma das pessoas que gostou do final. Então... Sombra e Osses da Libardugo. É... Eu li todos os livros desse ano. E eu gostei muito de como a história foi concluída. Gostei muito de como a autora finalizou a história. Então vai lá ver minha resenha. Vou deixar o link aqui. Doze. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2020. Eu preciso dizer. Eu acho que eu sou muito previsível. Mas... A série Shadow and Bone. Que surgiu a partir dos livros de Sombra e Osses. Que série, meus queridos. Que série. Olha, até não tá de revê. Treze. Sua resenha favorita desse primeiro semestre. Escrita ou em vídeo. Eu acho que a minha resenha favorita desse primeiro semestre. Precisa ser a da duologia de Six of Crows. Porque eu, assim... Eu perdi as estribeiras nessa resenha. E eu acho que também a resenha de Herdeira do Fogo. É isso. Quatorze. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Eu separei dois aqui. O primeiro é O Reino de Cobre. Que é a continuação de Cidade de Bronze. E esse livro, ele é lindo. O metalizado dele é maravilhoso. A primeira capa eu acho linda também. Só que esse azul dessa segunda aqui... Esse é o sabor. E esse livro todo, ele é muito lindo. Ele é muito bem feito. A Morro Branco tá de parabéns por isso. Lindo esse livro aqui. Olha. O segundo é de uma compra bem recente até. Que é Ana Cariena do Tolstói. E essa edição está linda. Essa edição aqui é da Companhia das Letras. E ela é toda capadura. Ela tem esse vermelhão aqui na capa logo de cara. Diagramação também tá... Assim, é um pouco pequena. Mas tá bem tranquila até. Apesar de tudo. E... Que edição maravilhosa. Maravilhosa. Eu também vou mencionar outros dois. Que eu não ia mencionar, mas eu vou. Que o primeiro é O Morro dos Vens Vivantes. Da Emily Bronte. Bronte. Não sei. Que essa edição aqui, da Martine Claret, tá simplesmente linda. Tá linda. Ela tem esse corte em amarelo. Eu acho que essa combinação de cinza com esse lima aqui tá perfeita. E a diagramação também é muito gostosa de ler. É bem grande. Então... Tá aí. A última, que agora eu prometo que eu não vou mais mencionar livro bonito aqui. É a edição de O Hobbit. Eu não tava dando muito pra essa edição. Eu sabia que era capadura. Sabia tudo isso e tal. Mas ela é perfeita. Ela tem... É... Capadura, como eu falei. Ela tem esse... Não sei se é hot stamp que fala. Esse prateado aqui. E ela tem um baixo relevo. Aqui na parte de cima. E na parte de baixo aqui. Que eu falei... Meu caneco. Não sabia que era tão linda. E... Gente. Essa edição tá muito bonita. Ela vem com algumas ilustrações também. E... Nossa. Essa aqui eu preciso aplaudir. Porque eu não tava dando nada pra essa edição aqui. E agora sim. Última pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Vamos lá. Já mencionei esses dois aqui. Mas vou mencionar de novo. O Morro dos Venos Vivantes. Por causa da Adriele e do Paulo Maddox. Os dois cadelam muito em cima desse livro aqui. E o que é muito bizarro. Porque o gosto literário deles às vezes não bate muito. Tipo os livros que a Adriele ama. O Paulo abandona. Então... É... Eu achei muito legal isso dos dois. Tipo... Ter esse livro em comum. Então... É... Espero curtir a história e passar raiva pelo que eu já entendi. O Hobbit. Como eu já falei aqui. Por causa da Cleita. Que essa mulher. Ela deita. Pro J.R. Token. Então... Vamos ver, né? Tenho expectativas também. Eu sei que ele é bem descritivo. Então vai ser uma leitura mais lenta. Mas apesar de tudo. Estou muito curiosa para conhecer o universo que o autor criou aqui. Próximo que foi uma aquisição recente. Quando eu postei no Instagram. O povo surtou. O povo falou. Nossa, esse livro é maravilhoso. E não sei o que. E eu estou muito empolgada. Inclusive é o meu primeiro livro dessa editora. Então assim eu estou me sentindo. Que é Leve Com Você. Da Catherine Ryan Hyde. Essa edição aqui é da Dark Side. Como eu falei. É meu primeiro livro da editora. É capa dura. Corte verde. Esse verde aqui eu acho maravilhoso. É... E eu estou muito empolgada. Eu não estava dando muito para a história. Mas eu sei que o GF também ama essa história. E... Basicamente foi por isso que eu comprei. E também porque não é de terror. Acredito eu. O próximo que eu preciso reler para poder concluir. É Dance of Thieves. Da Mary Pearson. É... Eu já li esse livro aqui. Em português. E aí eu preciso reler ele agora. Para poder lembrar da história. E poder pegar a Vault of Thieves. Que eu também já comprei. Já está aqui. Eu só estou postergando. Porque eu sou trouxa. O penúltimo livro que eu preciso ler esse ano. Sem pensar duas vezes. Que é uma duologia. Que eu só vou mencionar primeiro aqui. Porque outra eu vou pegar por consequência. Que é King of Scars. Que é a duologia do Nicolai. Personagem do Grisha Verso. E... Eu preciso saber o que tem nessa história aqui. Porque recentemente o segundo foi lançado. Que é uma duologia. E eu vi o pessoal surtando em cima. E eu falei um necessário. E eu não peguei ainda. Novamente. Porque eu sou burra. Sou idiota. E finalmente o último livro que eu vou mencionar nessa tag aqui. O último livro para dar o arremate. É um livro que tem a capa linda. Ele me conquistou pela capa. E depois pela... Pela... Pela sinopse dele. Que eu fiquei muito empolgada. Eu vi que a Ju do June Books leu. E ela curtiu muito. E também por influência do Paulo. Que ele também comprou esse livro aqui. E ele falou. Cara, essa edição está maravilhosa. E eu falei. Preciso. E aí fui lá e comprei. Que é The Priority of the Orange Tree. Da Samantha Shannon. A autora de The Bone Season. E esse livro. Ele é gigantesco. Eu não sei quanto que eu vou ler ele. Ele é um calhamação. Esse aqui. É um livro de fantasia única. E ele tem exatas... Oitocentas e trinta páginas. Então assim. Não sei quanto que eu vou ter saúde pra ler isso aqui. Provavelmente algum... Algum feriadão. Uma semana de feriado. Sei lá. Não sei. Mas enfim. Quero muito... Eu quero muito ler esse livro. Esse ano ainda. Porque... Eu sei que se eu postergar mais um pouco. Eu vou surtar. E aí eu não vou ter saúde pra ler nunca. Então... Desse ano não passa. Prometo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo. Me responda nessa tag. inteira aqui embaixo. Porque eu tô muito curiosa pra saber quais foram os seus favoritos. Suas decepções. Seu crush mais recente literário. Enfim. O melhor livro que você leu nesse primeiro semestre. Qual foi a maior surpresa desse semestre. Então me conta aqui embaixo nos comentários. Que eu vou adorar saber. Tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.